Olha, aqui embaixo do braço Cadê Fred? Chama Fred Não chame não, mané Cadê Fred, mané? A metralhadora de Fred, você jubiu muito com ele Olha o tiro Aqui embaixo do braço Se liga, meu irmão Olha a metralhadora Chama Fred Olha a Fred, mané Olha a Fred, mané Ele tá assistindo Tá assistindo o telesão? Olha o tiro Embaixo do braço Aqui, mané Chama Fred Chama Olha a Fred Não chame não Que ele vai lhe pegar Isso é um goiaba Se liga, meu irmão Ai, nada Cadê o Fred? Cadê o Fred? Olha o tiro, mané Olha o tiro, mané Vai no braço Aqui embaixo do braço Olha, pega embaixo do braço Olha o tiro, mané Olha o tiro, mané Olha o tiro, mané Pega o Fred Abraça o Fred agora Olha ele fazendo Olha o tiro, mané Olha o tiro, mané